Luna 2.0 é a moeda mais falada do momento, pois um erro fez ela partir de muitos dólares para quase nada, porém seu criador não abandonou o projeto, e quer resgatar a confiança novamente, e ela voltar a ser vendida na Binance a maior corretora do mundo, veja isso nesse vídeo, e quer saber mais sobre criptomoedas, Shiba, Doge, BNB, etc, veja nos links abaixo. Legendas por TIAGO ANDERSON